Aqui no Chapadão Aqui no Chapadão Eu acho que eu vou te dar Eu acho que eu vou te dar o seu filho da puta Vai ter lá no grupo Precisa... Calada Eu que mando aqui porra Coisa da puta Caralho, vem com sua cincuenta Caralho, o dedo vem Caralho, caralho Que golaço, porra Cara, vocês viram que o Bistecone ontem foi assaltado, cara? Manda F aí, pessoal Pelo amor de Deus, Bistecone morreu Não sei o que você está rindo, cara Cara, aí eu perguntei Ele me respondeu hoje No Discord, ele respondeu Três horas da tarde Beleza? Aí eu perguntei exatamente assim Os celulares tinham seguro? Aí ele não Tu tem outro iPhone? Olha como imbecil escreveu iPhone, cara Não, pobre é um demônio, né, cara? Eu acho que pobre é um caralho, né? Olha como o filho de uma puta Escreveu iPhone, cara Cris tatua pelo corpo todo Para esconder Os Ema Então, Bistecone, eu fiquei sabendo aí, né? Que o Meikodi bate nela É meio estranho, né? Será que é verdade que o Meikodi Desce o braço na cara dela, coitado? Ô, Cris, aí, cara Por que tu me chamou de Edson? Que horas que eu chamei de Edson? Escuta essa porra aí Não sei, cara Me dá uma sugestão aí Eu não sei o que pensar Só pensa comigo, cara Você que tem que saber que você vai comer, Edson Não, que tem a coisa Meu Deus, eu não chamei de Edson, cara Você falou o que aí, então? Mano, eu falei, não sei Eu me embolei pra falar alguma coisa Mas não foi Edson que eu falei Não, que tem Valeu, chat A noite tava boa demais, né? Não, e o engraçado é que Edson É o antigo personal dela Foi só um som que pode ter parecido Mas eu não falei nada de Edson Pô, cara Eu escutei Edson Você escutou porque tava escrito ali Daí você ouviu com a mente induzida já Michael, tá bom Eu vou embora Até quando eu não faço nada Acontece alguma coisa Não é possível, mano Cara Eu tô de saco cheio Todo dia acontece alguma coisa Até quando não acontece nada Eu não tinha ouvido nada, cara Os cara mandou aqui Que tal de Edson Você me chamou de Edson E Edson é o seu ex-personal Eu não Tá bom Então Cris, você vai aonde, cara? Cris, vem cá, mano Ela tá me ligando aqui Oi Olha aqui, seu babaquinha Primeiro Quando o Edson era meu personal A gente nem tava junto Tá bom? Segundo Eu nunca fiquei com ele Sabe o que que tão te chamando de corno Me desrespeitando dessa forma Sendo que eu nunca falei uma coisa do tipo Terceiro Se você ficar de graça Eu vou falar o que você tem no seu celular O que você acha Porque pra mim isso daí Quer ser corna Né? Tá, mas pra deixar bem claro É que eu nunca traí ela, tá? Eu nunca traí ela Tá, eu vou falar o que eu tô no meu celular Quando eu estava solteiro Eu comia algumas minas, tá ligado? Aí as minas que eu comia Eu gravava É uma visão Aí tipo assim Aí teve um dia que eu tava passando mal Que eu tava com medo de esmaiar Quando eu passei minhas senhas pra ela Chupa minha pica aí, esporte Bando de filha da puta É o bando dos macacos O que que ele falou isso do nada, cara? Meu Deus O que que ele falou isso do nada, cara? Meu Deus O que que ele falou isso do nada, cara? O que que ele falou isso do nada, cara? Muito caro Então algumas pessoas querem um pouco de dinheiro E o que ele falou isso do nada, cara? Ele falou que o game só quis Gente, ela é muito gostosinha, né? Respeita a mina Nossa, eu desrespeitei? Gostosa é um elogio Mas eu não acho ela gostosa não, gente Eu sou comprometido, beleza? Ha, chidão, bro Você é tão f***ing bad O game, bro Você não é assim Você é a corsa Voltei Olha, uma colher fininha, fininha Você não vai sentir nem uma picadinha, tá? E é descartável O que que é isso, meu amor? Chorando Olha, não vai doer nada, não Olha, eu te digo, garante Não vai doer nada Agora estende o bracinho pra mim, por favor Que cabelo nojento, cara Meu Deus Ah, cara Olha essa play, galera Muitos vão falar a interrogação Se liga Ô, Vitinho, você é miga? Eu sou miga, Vitinho Nossa, Murilo Mas você só come, cara Olha isso aqui Ele não para de comer um minuto, cara Por isso que eu uso o dedo dessa grossura aqui, rapazada Olha a grossura da pôr dos dedos dele, cara Aí tá de brincadeira, né? Meu dedo é torto, cara Imagina no teu cozinho, chate Assim, ó Imagina no teu cozinho Imagina no teu cozinho Não sei o que você sempre faria no meu dedinho Né? Igual minha pica Então mostra essa porra desse pau aí Ai, que nojo Não, que nojo do beijo, né? Eu acho o beijo gay Meio nojento aí, né? Namorão, paga o pé de uma faca Você é um preto fugir, cara Pega Ô, louco aí não, cara Não, não vou ver mais não Que isso, cara? Dá pra piscar o cu sem cu Dá pra piscar o cu tossindo, cara Sem piscar o cu Não, dá pra piscar Não, dá pra piscar Dá pra Dá pra Dá pra tossir sem piscar o cu, cara Tenta aí, cara Verdade Quais foi Os Maiores Heróis Heróis Da História Ó Vamos ver se é verdade, hein? Cara, se eu Se eu apertar enter e aparecer a porra do Bin Laden Eu vou ficar puto Meu Deus, mas por que que Por que que ele tá na porra do herói, cara? Isso não é herói Meu Deus Ah, cara Não, não, o que é isso, cara? Não, não, não O Google tá bêbado Não, o Google tá bêbado O Google tá bêbado Que porra é essa, cara? Você não tem coragem de tirar Mod Porque você depende dele Pra conteúdo Nossa Quem joga o Minha Aranha? Eu ou a porra dos mods? O que que faz a porra Da live de Minecraft? Eu ou a porra dos mods? Eu filho de uma puta Ah, tá Só passar Te amo, cara Dona, o que você achou do jogo? Vinícius Júnior Ah, cara Isso tá me ligando no Discord, cara Alô Oi, amor Que porra de foto é essa, cara? Gostou? Eu sou tímido Fala que você me ligou, cara Fala Tô trabalhando aqui Não, não, não É só pra dizer que Você é gostoso demais Pô, valeu, cara Você me acha gostoso? Muito Sabe o que mais eu acho gostoso? Isso daí, ó Com esse pinto de gengibre Olha o que ele tá expulmando, cara Pô, cara Para de mudar isso aqui, cara Brasino Serjão Kid Rio Toy Story 5 Tá, o que é isso aqui? Alguém poderia me dizer o que porra é essa aqui? Esse negócio grande e grosso Parecendo um vibrador Zé da Manga Thaís Lázaro Tila Ambulcano Salve Snoopy B.L.Z Calma, você está muito nervoso Posso te acalmar Pode Toma uma mamada Ué Ué A mente do ser humano é incrível Filha da puta Tudo que eu falar É que você vai imaginar na sua mente Agora imagina sua mãe Com o Cusal aberto Ai Olha o que o cara fez a imaginar, cara Eu vou narrar Me dá uma carinha, Harleen Você já deve ter visto ele se voluntariando pela cidade Ajudando a mãe vereadora dele Tentando seguir os passos do pai herói Será que a muda geme? Como que será que é uma muda Meu, cara Ai, tá vendo? A pessoa é legal Isabela Obrigado, Isabela Posso ouvir tua foto? Isabela, então, né? Eu acho que não Eu não posso te elogiar, não Porque você é menor de idade, eu acho Eu não posso te elogiar, não, beleza? Senão vai dar problema aí Eu não sou o Raulzito, tá? Beleza? Para de falar dele É os de É os de É os deficientes, né, meu iluso? 30 anos de idade Fazendo gracinha na internet aí Beleza Valeu, valeu Olha a cara do zumbi Eu sou Sigma Olha a cara dele Olha a cara do zumbi, cara Por que você não dá vontade de comer a bunda dessa criança? Eu vou chorar, vou porra de farinha Eu vou te comer, criança Eu vou te comer Bora, dona Gente, o que que é isso aqui, cara? Quando eu falo que o dona come criança Vocês tem que acreditar em mim Eita, qual seria o meu nome se eu fosse um super-herói? Caralho, o cara colocou um macaquinho, cara Eu não sou macaquinho, não Eu tô mais pra leão Beleza? Eu tô mais pra leão Né? Super monkey Obrigado, gente Capitão Atibaia Ele, cara Por isso que foi assaltado Porque é feio Por favor, gente Porque eu tô fazendo pouca live Mano, pra quem não sabe Eu tô fazendo muito sexo, mano Eu Nossa, nem ele acredita nisso, né? Nem ele consegue acreditar nessa merda que ele falou O cara é depressivo Não, o cara não colocou a credencial dele aqui como enfeite Meu Deus do céu É o senhor Barriga Cara, eu sou doente Cara Eu sou doente Ó, no hit só aqui não, chat Pelo amor de Deus, cara O cara é pai de família E o filho de uma puta achando que tá lá em Israel Nossa, eu falei merda, né? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Cara, vocês viram que o Dona falou, me estrupa? Estrupa não é pra brincar Não é brincadeira não, rapaziada Pelo amor de Deus, né? Caralho Vai fora, filho de uma puta do caralho Isso aqui não é da Barbie não, tá? Ele tá fazendo o campeonato de Minecraft Barbie é meu peru Tá bom, cara Você tá tentando me corrigir que eu tentei escrever vegetal com J Mas você escreve jeito com G Você não tem moral nessa porra não, filho da puta Todo mundo nessa live escreve jeito errado, tá? Beleza? Vocês não sabem nem escrever nessa porra ainda